Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje apresento a vocês o melhor script de MK e controle para o Cronozen do PUBG. Bom galera, antes de tudo eu peço a vocês que dê o like, se inscrevam e ative o sininho para receber as novidades do canal. Caso você tenha caído de paraquedas e não conhece o Hashtag Play, ele é um canal onde você fica por dentro de tudo do submundo dos jogos. Além de trazer notícias e configurações de alguns adaptadores que até o momento são os melhores do mercado. Então aconselho que vocês vão na aba playlist e escolham o adaptador que você usa e vejam seus vídeos. Pois tem muita coisa explicativa para ajudar você a configurar e entender sobre o produto. Eu faço suporte para Cronozen, Cronomax, Strike Pack, Xim Apex e Titan 2. O link do meu WhatsApp está na descrição. Me sigam também no Instagram que é o HTG Play. Nele você fica por dentro de tudo do canal. Tem um destaque que você consegue ver todos os vídeos que saíram para o YouTube. Além disso, tem as enquetes para escolha de conteúdo. Você também pode estar entrando em contato comigo por lá, onde eu estou sempre respondendo vocês para tirar suas dúvidas e também suporte. No Instagram tem a parte dos destaques onde fica tudo em relação a feedbacks de scripts free, pagos e suporte. Então, para ficar por dentro de tudo do canal, me sigam no Instagram. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, pois ele foi feito para tirar todas as dúvidas que você tem no Cronozen. Então, se você errar, não me culpe. Você que fez algo de errado. Se você quer comprar o Cronozen e não sabe onde, na descrição vão ter alguns links de vários lugares confiáveis para você estar comprando o seu Zen sem problema nenhum. Então, vão na descrição e vejam os links. Antes de tudo, pessoal, se caso você vá usar script para o teclado e mouse, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui de guia e configuração de teclado e mouse no Cronozen. Pois nele, você vai saber como configurar o teclado e mouse por completo e como tirar os erros. Agora, vamos para a explicação do script e o que ele possui. O script é dividido por arma primária, secundária e terceira arma. E com isso, você pode usar o script de duas formas. A primeira forma é a tradicional, que é você ajustando o recoil da arma primária e secundária, onde você escolhe a arma primária e a arma secundária e ajusta o recoil dela no modo treino. O segundo é fazendo cada slot de arma para uma mira. Então, se você tem um M4 com mira laser, você coloca no slot da arma primária. Se você quer uma M4 com a mira 4X, você coloca na secundária. Se quer a M4 com a mira 8X, você coloca na terceira arma. Você consegue ter vários valores de recoil para a mesma arma com miras diferentes. E isso ajuda bastante. Geralmente, a galera usa dessa forma. O tipo do recoil é progressivo, onde você ajusta a vertical e horizontal da arma por partes. Então, tem início, fim e timing. Esse recoil vai ser o principal motivo de você acertar mais tiros dependendo do jogador e da forma que você ajustar ele. E sim, tem como deixar a arma zero recoil. Porém, mesmo zero recoil, a arma pode ter variações de como vai se portar. E isso é mais por culpa do jogo em si. O script também possui rapid fire, que deixa sua arma semi-automática e ela fica automática. Então, serve para shotguns, pistolas, DMR e assim vai. Você também consegue aumentar os tiros por segundo da arma. Então, é bem importante que você não deixe um valor tão alto, pois pode ficar te atrapalhando. E não deixe ativo em armas automáticas, vai ficar engasgando. Boost fire é a mesma coisa que o rapid fire, só que são para as armas de rajada. Então, é certo você deixar ele ativo caso você use alguma arma de rajada. Hold breath serve para você segurar a respiração do personagem e você pode deixar ativo apenas na primária, apenas na secundária ou nas três. Primária, secundária e terceira arma. Crunch shot é que quando o seu personagem atira, ele se agacha. Auto room, quando você deixa ele ativo, é só colocar o analógico para frente que ele corre. Inverter gatilho, isso é apenas para os jogadores que jogam no controle e jogam com os botões de cima. Então, você vai mirar e atirar no L1, R1 ou LB, RB. Inverter Y, isso troca totalmente a forma de como você joga. Então, você vai meio que jogar como se estivesse jogando no modo avião, colocando para frente a mira desce, puxando ela sobe. Sense é para aumentar a sensibilidade dentro do jogo. Jump shot é quando o seu personagem atira e ele pula. Auto loot, você pressionando uma tecla, pega os itens do chão automaticamente. No layout B é o L3 e no layout C é L1. Se for no Xbox, vai ser no LS e no CLB. Dirigindo o meu carro, serve para que sua câmera não fique te atrapalhando enquanto está dirigindo algum veículo. Além disso, o script vai ter 5 opções de AIM, que no caso é o próprio AIM Assist. Também vai ter o AIM Abuse, que é o auxílio do AIM Assist voltado para quando o inimigo deite e você não o perca. AIM Lock, que é o AIM voltado para atirar, então sua mira fica mais pesada enquanto atira. A AIM é para você ter uma precisão melhor quando mira acima do torso do inimigo. A mira também fica mais pesada. O trigger, que é o AIM Assist voltado para o hipfire, ou seja, para a mira de ombro. Que muitos me pediram isso, então eu estou colocando porque vocês me pediram. É importante que você entenda que o AIM Assist do PUBG no Crono Zen não vai seguir o inimigo ou algo do tipo. Tudo é voltado para quando você estiver atirando. Por mais que seja fraco porque o PUBG não tem AIM Assist, o Zen vai lhe ajudar em muita coisa. Então nesse script, ao invés de você se perguntar como esse cara só acerta na cabeça, é você que vai fazer seu inimigo se perguntar porque você acerta tanto tiro. Você já vai receber o script com as melhores configurações do AIM Assist. Então não se preocupe em relação a isso. É muito importante que vocês entendam que é necessário perder um tempo ajustando o recoil. Mais uma dica minha, é melhor você não tentar atirar o 100% do recoil, pois você vai perder muito tempo e não vai ficar da forma que você espera. Isso é mais por causa do PUBG. Então deixe a arma apenas controlável e você consegue fazer o resto. Como muitos me pediram, eu vou estar deixando aqui a melhor configuração de sensibilidade do controle e também a melhor configuração de sensibilidade para você que joga de teclado e mouse com o Crono Zen. Agora eu vou deixar os avisos. Para você que tem um Crono Zen com problema e não consegue atualizar ele ou algo do tipo, pode ficar despreocupado, pois eu pensei em vocês também. O script roda tranquilamente no seu Crono Zen que está desatualizado ou por um erro de atualização que ele não faz. É de extrema importância que você entenda que o script é focado para o PVP, ou seja, para a troca. Você tem que deixar os 5 AIM ativos. Se você deixar um desativado, não vai estar funcionando da forma que é para funcionar. É importante que vocês entendam que o script passará por atualizações, onde eu vou estar atualizando o código dele para deixar melhor. Caso você queira isso, você vai ter que pagar a taxa de atualização para receber o script atualizado. Porém, você não é obrigado a isso, já que eu faço scripts para durar até o último dia do jogo. É importante também frisar que o recoil e o ajuste dele é totalmente e especificamente por sua responsabilidade. Então, é importante você ajustar bem o recoil da sua arma para ter um bom resultado. Entenda que o script é feito para o layout B e C e não personalizado. Se você quer jogar com o script, tem que usar o layout que ele recomenda. Basicamente, galera, esse é o vídeo. Não precisa ser um vídeo longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Para estar adquirindo o script, é só entrar em contato comigo, onde o link do meu WhatsApp e Telegram está na descrição. Agradeço a todos que chegaram até o final. Obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho